Gustavo Remix, oficial E quando o rio tava na porta De quem mais tinha saudade Vem, esse fui eu Hoje, chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, minha vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista E aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Gustavo Remix, oficial Esse fui eu Hoje, chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, minha vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Vai se liga Se derruquecido é o SNPS Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Sem fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha É o teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu já sei dizer Te amo, te amo Gustavo Remix Oficial Palavras falem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu só sei dizer Te amo, te amo Vou te falar que você tá nova Que você é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor Do que eu Vou me falar Vou me falar que é melhor Que eu vou ter tudo Logo e não E não há Deus Antes de fazer merda E se arrepender O que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de eles Não pega ninguém Não pega ninguém ali Não pega ninguém aqui Não pega ninguém ali Não pega ninguém ali Por um amor por qualquer você pode perder o amor da sua vida Chega ninguém aqui Gustavo Remis, oficial Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu Fique, fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém Controla o desejo, não vai na filha das amigas Não pega ninguém a rir de liga Por um amor por qualquer você pode perder o amor da sua vida Chega ninguém a rir de liga Controla o desejo, não vai na filha das amigas Não pega ninguém a rir de liga Por um amor por qualquer você pode perder o amor da sua vida Chega ninguém a rir de liga Gustavo Remis, oficial Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa sinal E quando viu tava na porta De que mais tinha saudade Esse fui eu de amor Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra essa vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Gustavo Remix, oficial Esse fui eu, o amor Jorei na calçada dela, fiz besteira de onde? Só tinha uma mensagem, dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido aí Me grita, me liga, tô na torcida pra ser topinho da sua vida. Me liga, tô na torcida pra ser topinho da sua vida. Gustavo Remis, oficial. Gustavo Remis, oficial. Eu sou assim, nunca soube recitar poesia. Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender. É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais. Nas coisas sozinha, é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu já sei dizer, eu te amo, te amo. Gustavo Remis, oficial. Palavras falem menos que o olhar, o coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você. Um destino seja o que Deus quiser, você precisa entender. É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha, é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer, eu te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha, é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer, eu só sei dizer, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha, é o teu nome que eu te amo, baby, eu te amo, 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 te GUSTAVO RENIS Oficial GUSTAVO RENIS 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 Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos do olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas dois de sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo demais Te amo, te amo, te amo Eu só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Gustavo Renis, oficial Vou te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fácil, que eu vou ter tudo menos saudade E termina, foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente, não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus Antes de fazer merda e se arrependeram que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eu Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir Gustavo Rebiz, oficial Mas que dá conselho pra gente, não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrependeram que fez Me leia com atenção essa minha mensagem no lugar de eu Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir Gustavo Rebiz, oficial E nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três napa no painel do carro Quem nunca rodou essa sinal E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Vem, esse fui eu Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga Se liga, se der ruim com esse doido aí Me grita Me grita Me liga Tô na torcida pra ser doido da sua vida Tô na torcida pra ser doido da sua vida Gustavo Rebiz, oficial Tô na torcida pra ser doido da sua vida Tô na torcida pra ser doido da sua vida Mas se liga Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí E se nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido a esse levo Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido a esse nem pensa Me grita, com esse levo Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Gustavo Rimes, oficial Gustavo Rimes, oficial Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Vem, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Gustavo Rimes, oficial Palavras falem menos do olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Vem, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Vem, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Ou eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Vem, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo menos saudade E termina foi o melhor que me aconteceu Mas filho, aconselho pra gente não beija você E não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda e se arrependeram que fez Não beija com atenção Essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Eita Por um amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Eita Gustavo Remis, oficial Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu Fique, fique bem claro que pra mim foi um até logo e não pra Deus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém a rir E também deixando aquele alô pro meu parceiro Claro do paredão da tapioca Eu não acreditei Fingi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra Belas, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama assim ó Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra Belas, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama assim ó Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal